ó, nossa, tá, pega mano Salve galera, tô com o Clash Palette na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais vídeo aqui no canal Hoje eu venho aqui trazer para vocês aqui todas as melhores modificações, beleza, desta nova arma aí galera A Dragon, certo? São seis modificações aqui no total, né, que a gente consegue estar colocando nesta arma aí, beleza? E ela fica com dano incrível mesmo, tá? Tive um certo trabalho aqui para poder estar montando essas modificações, tudo tá? Fica até o final do vídeo aí para você entender tudinho, certinho como é que funciona Eu comparando aí as modificações e tudo mais, beleza? E já considero deixar o likezão para você fortalecer aí o canal, beleza galera? E o vídeo aí especialmente, certo? Então a gente vai clicar aqui que galera, eu já montei todas as modificações No caso aqui eu deixei preparada para mostrar para vocês aí os recursos, tá vendo? Tudo que você vai precisar juntar aí, tá? Para poder estar fazendo essas modificações, tá? É... vamos lá, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui E galera, tem bug, tá? Vou explicar certinho para vocês aí como que eu consegui É necessário fazer alguns bugs aí Senão vai demorar mais muito mesmo para você conseguir essas modificações Vou explicar um pouquinho mais para vocês aí sobre isso Porém, vamos aqui agora nas modificações, tá galera? Beleza? Então eu vou realizar ela, vou montar elas aqui todas, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer a comparação depois, tá? Primeira modificação galera, carregador aumentado, tá? Carregador aumentado aí, ele é azul, né galera? Certo? Vai ser muito bom aí, para a gente poder estar melhorando aí Vou deixar eu colocar aí, preencher Olha aí, verifica os materiais Eu deixei pronto aqui, tá? Para vocês verem aí o que é necessário, tá? Para poder, deixa eu ver se está até gravando tudo normal aqui, né galera? Eu acho que está tudo normal aí Tomara que a câmera não fique travando, né? Calor do caramba Nossa, mano, é meu celularzinho aí, não aguenta, tá galera? Beleza? Preenchimento, tá? Então está aí, ó Carregador aumentado, tá? É... Todos... Caraca, 50 peças originais, né? Essas coisas assim, tá? É... vamos lá Carregador aumentado Agora vamos nessa daqui, galera Luneta X17, tá? Olha o material necessário aí, galera Beleza? Para você poder estar produzindo essa arma aí, certo? Coisa boa, não? Vamos lá então Produção Preenchei Isso aqui foi uma maravilha que o jogo adicionou no... É... na atualização, né galera? Preenchimento automático, tá? É... fica até o final do vídeo, galera Que tem essas modificações Porém eu vou mostrar algumas ali Que dá para você... Eu vou atrás delas também Que são modificações aí Que é tipo assim Dá para você usar essa Ou essa Ou essa daqui Deixa melhor aqui, tá? Vou explicar aí até o final do vídeo, tá? Vamos lá Fica até o final Vou colocar aqui, ó Preenchimento Eita, garoto Mais uma modificação aí Realizada com o sucesso da Dragon E a gente vai ver em ação Essa modificação, tá? Laser iluminador 1, galera Certo? Olha o material necessário aí Para fazer o laser iluminador 1 Tá? Pronto Tudo... Ó, finalization Laser iluminador 1 E agora temos essa daqui Estrutura tática, tá galera? Beleza? Essa estrutura é uma delas Que... Até o grande Jonas aí, né? O grande só para o Salatiel aí também, né mano? O Jonas O Jota aí, a galera Tá frenético, tá? O Salatiel pegou as modificações aí Primeiraço, né velho? Fortaleceu demais aí, né galera? Beleza? A comunidade aí, tá? Vamos colocar aqui agora, tá? Estrutura, beleza? Já tá com todas, hein? Agora é o seguinte A gente tá caçando aí Ele também não conseguiu, tá galera? O Jonas O Jota Ninguém conseguiu ainda Modificações ativas, tá? É... Foi informado aí Que a Kefir Ela tem... É... A gente vai clicar aqui Em cada modificação que a gente fez, tá? Deixa eu ver se funciona dessa forma Essa daqui não é boa não Essa aqui que a gente pegou agora, tá? É... Ó Pode ver Olha o tanto que vai melhorar Essa daqui já aumentou essa, tá? Essa daqui, ó Peraí, deixa eu salvar ela, tá? Salva Beleza? Deixa eu ver se tá salva Salvou Acho que tá salva já Só tem ela, né? Acho que já tá salva Cadê o disquete? Tá, cadê o disquete? Ah, tem que modificar primeiro Deixa eu modificar aqui Salvei, tá? Por que não tá salvando essa pega? Acho que é só porque só tem ela, tá? Essa daqui Beleza? Olha isso daí, ó Tá? Ó Voltando Acerto o critico vai diminuir um pouco, né, galera? Vou colocar aqui Modificar Troca a modificação Ó, essa daqui eu já consegui salvar É porque aqui eu só tenho Ó, salvou, tá? Não tinha aparecido o disquete ali naquela hora Beleza? Olha isso daí Eu acho que é por conta da modificação que eu tava lá Que eu não tinha, tá, galera? Beleza? Ó Essa daqui também Olha aí, tá? Olha a cadência vai diminuir bastante, né, galera? A gente vai explicar Vai falar um pouquinho mais sobre isso Beleza? Modification, tá? Olha aí também Agora aqui Laser Iluminador 1, tá? Ó, vai aumentar o peso da arma A arma já é pesada, né, galera? Ó Salvei Modifiquei, tá? É Aqui também, tá, ó Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso Ela diminui muito a cadência Peso também Porém, porém, aumenta a durabilidade O dano dela, né, galera? Olha isso daí, ó Coloca aqui, salva, tá? E a última aí, tá? Que é a coronha Olha a coronha Como é que ela vai melhorar bastante aí, galera? Porém a cadência dessa arma aqui Foi lá pra baixo, né? Certo? 134 TPS, tá? Olha aí no total toda Vamos ver como é que ela ficou Beleza? Deixa eu selecionar aqui Então todas as modificações Mesmo, galera Aqui ela tá tirando 195 de dano Tá? Olha aí, ó Fora o crítico, né? Cadência Olha aí o print, então Tá? É Todas as melhores modificações aí Tá? Da Dragon Olha o sucesso Por enquanto, tá, galera? Pois pode ter Modificações ativas Porém, as modificações ativas Ela pode estar no jogo Porém, ela não pode ser Não pode ser a melhor A A A modificação ainda, né? Por exemplo, a M16 A Scar, né, galera? A VSS Tem habilidade ativa Porém, as habilidades ativas Delas não são boas A gente nem utiliza, né, galera? Então pode ser que tenha aí mais Né? Mas eu atualizo, tá? Eu atualizo Não tem problema não Se caso vier aí Eu trago um vídeo especial Aí mostrando pra vocês Beleza? Espero que o meu quebrador Não esteja se travando E agora vamos conversar aqui, galera Sobre os ou Tá? Ou, né? É Essa daqui Deixa eu ver essa daqui Tá, galera? Essa daqui é a É a Luneta 17, né? Luneta 17 tá certinho Só ela mesmo, tá, galera? Essa daqui o freio Freio de boca De elite, tá, galera? Dá pra gente estar usando Supressor de flash Melhorado Também, tá? Deixa eu ver aqui, ó Supressor de flash Melhorado Tá vendo, ó? Beleza, galera? Só que esse A gente pode estar Utilizando ele, tá? Olha a diferença, ó 134 Supressor de flash De flash De flash melhorado Porém, olha isso O dano diminui O acerto crítico Aumenta muito O dano crítico Aumenta muito Também, tá? Porém, olha a arma A cadência Ela vai lá embaixo Ela já tava baixa, né? A arma vai ficar Parecendo uma minigun Né? Beleza? Mas Ela é boa também Você pode estar escolhendo ela Porém, eu vou utilizar essa, tá? Qual que é a outra arma Que a gente pode estar utilizando? Não, galera Laser iluminador 1 Ou o 2, tá? Olha aí, ó Deixa eu ver O 1 A gente tá desse jeito assim E o 2, tá? Aumenta muito o acerto crítico O peso Nela vai ficar Peso da arma, né? Porém, vai diminuir o dano E o dano crítico, tá? Eu vou estar utilizando ela Porém, dá pra você estar utilizando Aí, ó Tá fazendo Se quiser fazer mais alguma modificação E testando Tá? Essa daqui E pode ver o que eu tô falando Ela tem a modificação ativa Disparo calculado Causa dano crítico Ao inimigo Deve ser igual Aquela VSS Entendeu? É, deve ser igual Da VSS E essa daqui também Ainda não tem Eu uso de BIPs, né? É BIPs, né? BIPs Causa dano crítico A todos os inimigos Na linha de ataque Você não pode ser mover Durante o uso, hein? Tá vendo, ó? Então, por enquanto É essa daqui, tá? Beleza? Vamos ver uma outra modificação aqui Que foi a que o Jonas falou Estrutura tática, tá? A estrutura Estrutura tática Ela diminui muito, né? A arma, ela fica pesada É, a cadência dela Fica muito ruim, né, galera? E olha aí Essa outra aqui Como que ela melhora Demais, tá? Essa daqui, galera Eu vou fazer ela depois Beleza? Vou, vou Vou até fazer um vídeo Separado E posso até fazer uns shorts, tá? Diferença da estrutura É, tática E versus estrutura de alumínio Tá, galera? E também melhora bastante O DPS dela aí Tá vendo, ó? Beleza? Olha aí, tá? Beleza? Tá? Olha aí, estrutura tática Ela vai aumentar isso daqui E aqui vai diminuir Só um pouquinho de dano Tá vendo, ó? É só um pouquinho de dano Que vai diminuir Faz uma diferença do caramba, tá? Porém, a arma Ela vai ficar muito mais rápida Que nem o Rachacuca, né? Pode ser que O Rachacuca lá, né? Aquela modificação pesadona dele lá, ó Aí a gente vai e coloca Aquela cabeça mais leve, né? Ele fica como Uma arma tenebrosa, tá? Então tem essa daí Eu vou correr atrás dessa, tá? Porém, eu já fiz essa daqui Ela também é muito boa, tá, galera? E coronha tática Ou coronha de polímero Vamos ver essa daqui, ó Também a mesma coisa, tá, galera? Deixa eu ver aqui A coronha de polímero, tá? Ó, ela aumenta um pouquinho O acerto crítico Porém, a durabilidade O peso dela Vai aumentar, tá vendo? Quer dizer, vai diminuir Tá vendo? Aumentar ali o peso E diminuir a durabilidade, tá? Então você pode estar Utilizando aí Qualquer uma Dessas duas aqui Beleza? Ó, tá? Então tá aí Todas as melhores Modificações Mais uma vez Pra você, tá? E a comparação De cada uma Dessas modificações Pra se caso Você quiser estar Utilizando Alguma outra modificação Você já ter ciência De como que faz Isso daí, beleza, galera? Eu também vou estar Montando essas outras Modificações aqui, tá? Porém, aqui no vídeo mesmo Já dá pra ficar bem claro Pra você aí A diferença de cada uma E você ver aí Se você quer fazer Essas aqui Já está Caraca, moleque Olha só Tá? Pega, vamos lá, galera Nossa, cara Isso, velho Nossa, mano Vamos lá no bunker, cara Não sei nem o que eu faço Acho que eu vou lá no bunker, tá? É... Vamos lá no bunker, galera Qualquer coisa eu colo pasta Certo? Beleza? E agora eu vou explicar Um pouquinho também Pra vocês Sobre o que eu fiz, tá? Galera Tem... Antes de eu... Deixa eu sair da base Logo, tá? Enquanto eu vou saindo Eu vou explicando Pra vocês aí, beleza? Galera Foram vários bugs aqui, tá? Minha câmera travou Pera aí Beleza, galera? Mano, minha câmera voltou, tá? Mano, eu estou travando pra caramba Voltou esse tempo de calor ainda Meu pai do céu Eu vou deixar o celular o dia inteiro Desligado hoje Pra na hora da live Não ficar desse jeito, tá, galera? Beleza? É o seguinte Foram vários bugs aí Que a gente utilizou, tá? Eu vou explicar pra vocês aí Como é que funciona O primeiro dele, galera É... O bug aí Pra você poder Pegar a arma, tá? Tem a dragon Que ela vem na caixa do infinito, tá, galera? Primeiro eu fiz o bug aí Pra pegar a arma Aqui na caixa, tá? Beleza? E tem as armas Que vem no passe Também gratuito, tá? Tem as modificações Que vem do passe Beleza? Primeiro eu fiz esse passe Esse passo, tá? Peguei a arma Depois que eu peguei a arma, galera Eu reciclei ela novinha Coloquei ela na recicladora, tá? Reciclei ela novinha E fiz o bug da recicladora, tá, galera? Tem todos esses vídeos aí no canal Tá? Vou explicar mais aí Pra vocês sobre isso, beleza? Fiz o bug da recicladora Até vir a modificação da dragon Não vem modificação roxa Na recicladora Nem nada, tá? Eu peguei o projeto Vem o projeto, tá, galera? Vem esse projetinho aqui Na recicladora Tem chance de vir, né? A gente faz o bug Pra ter certeza de vir Beleza? Então eu reciclei lá normal Beleza? E quando eu peguei o projeto Da modificação da dragon Eu fiz o bug Pra trocar a modificação Desse projeto Que veio aqui, tá? Então olha aí, galera Tem bug neste projeto Tem bug na caixa do infinito E tem bug na recicladora, tá, galera? Então foi uma junção De três bugs aí Pra você poder pegar Essa arma aqui, tá? É um trampo do caramba Tá, galera? Beleza? Pra você pegar Todas essas modificações aqui Sem estar fazendo bug Boa sorte, mano Tem gente que joga Seis anos E não tem um amigo De verdade, galera Você pode estar jogando E vai uns três Tá? Beleza? Uns três aí Pode ser que consiga É bem treta, tá, galera? Até sim fazendo bug Você tem que ter muitos recursos ali No caso pra tá trocando ali E os bugs Ele vai te ajudar aí, tá? Na descrição da... Do vídeo, galera Vai ter o link Para o grupo Do WhatsApp, tá? Vai estar escrito Pré-acesso Você acessa E você pode estar chamando No meu PV também, tá, galera? É completamente gratuito Tem vídeos que já Está no canal aí publicamente E tem alguns que estão secretos, tá? Só quem tiver o link Aí eu criei uma lista, tá? Com todos os bugs aí, né, galera? Os bugs secretos E alguns principais aí do canal E coloquei aí No bloco de notas Então é só chamar no PV, tá? Ou entrar no grupo e pedir Quem manda a lista toda Pra você lá, né, galera? Aí você já assiste aí Todos os... Os bugs Já vai direto aqui No bug da Dragon Dá um projeto de modificações E tudo mais aí Pra você ver Como que funciona, tá? No Discord, galera Tá na parte de avisos, certo? Você vai estar lá Bate-papo Guia bate-papo Né? É... Vai estar lá Guia escrito Ah, minha câmera de novo Vai estar aqui A guia escrito lá A vídeos Beleza? Galera, eu não vou gastar o tiro Nesses aqui, não Como eu vou colar pasta Tá? É... Deixa eu usar o Ultimato Porque o Ultimato eu... É, sabe que eu posso estar... Pronto Sabe que eu posso estar Esse... É... Reparando ela também Lá no VIP, tá? Vamos aqui no segundo andar, galera Pra gente poder estar testando aí No Freneticão, tá? Beleza? Se bora Pronto Agora sim, galera Vamos testar essa pega, tá? Mano Pena que nesses zumbis pequenos Aqui eu vou usar ela Só que eu vou colar a pasta aqui, tá? Galera Beleza? Eu não vou gastar essa arma aqui no bunker Olha isso, mano Que arma do caramba, velho Beleza? Olha isso Sendo que nesses zumbis aqui A gente não ia sentir a diferença, tá? Galera Beleza? Vamos nos zumbis Ó, ela tá bem lenta Deixa eu ver se ela tá... Ah, não tá tão lenta assim não, ó O Jonas comentou aí Eu quero testar essa outra modificação depois, galera Pra ver como que ela vai ficar, tá? Porque eu pensei que ela ia tá mais lenta Ó Nossa Que estrago, mano Que estrago, velho Nossa, mano Nossa Que essa daqui já matava Mas, cara Que estrago fez ali, mano Olha isso Olha o estrago dessa arma, galera Vamos, freneticão Olha o freneticão Eita Pega O Jonas fez uma montagem épica, né, velho Beleza? Ele manda... Oh, depois... Olha isso, galera É 195 de dano, tá? Isso se causa... Olha isso, cara Maluco Vem com essa... É que ela não... Nossa Tem que aumentar a durabilidade dela Olha isso Olha isso Olha isso, galera 195 causou crítico nele naquela hora Tá? Por isso que mata... Nossa Só que essa arma aqui Ela não é pra... Olha Eu quero ver o crítico, tá, galera De novo, tá? Beleza? Ó, 45 de dano 195, tá? Imagina se... Ó Você é louco, mano Beleza? Ela tá lenta Deixa eu ver se causa crítico Não causou, né, galera? Beleza? Olha aí, ó Ela vai quebrar Sendo que dá pra gente poder estar reparando ela Certo? Deixa eu ver se a minha câmera aqui tá normal Fica de olho nessa câmera Pior que eu deixei o celular carregando, galera 195, tá? Eita Pega, mano Vamos ver na torreta, tá, galera? Vamos ver na torreta Essa aqui tinha matado com essa daqui mesmo, tá? Eu te mato Beleza? Galera Gostaria de deixar o likezão aí, mano Depois dessa daqui, cara Maluco do céu Matar o Big One Achar o Big One Com essa arma aqui Será que ela causa de dano, né, galera? Tá? Nossa, velho Tá? Toma Essa aqui nem precisa Toma Vamos morrer com essa mesmo Cadê o freneticão aqui, galera? Olha lá Tá? Pega, mano Mano Maluco Que crítico foi esse? Velho do céu Mano Tá, galera Olha o crítico Olha o crítico Tá? Toma Tá, dessa vez não foi Caraca, velho Não, 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 não Sensacional, galera Sensacional Tá? Arma Ó, 110 Tá, pega, mano Beleza? Galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido aí, tá? Tiveram alguma dúvida Deixem nos comentários aí Mais uma vez Agradecendo aí Grande sala O Jonas O Jota Galera aí Sempre fortalecendo, né, galera? Beleza? E vamos que vamos atrás Dessas novas modificações aí Beleza? Ah No grupo do 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 Discord Tá na guia de avisos Beleza? Grupo do Facebook Vai estar aí Conteúdo fixado Página do Facebook Também Beleza? E no Telegram Também dá pra você ter acesso A... Acabei perdendo aqui o ritmo Na hora que parou a câmera Tava explicando, né? Beleza? Nessas outras plataformas Aí também Beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço E... Fui! Bora com o like Isso aí não Deixa o like aí, velho